O que é o pai do Fudindo? Quando Fudindo, a gente não pode ir Fudindo junto não. Quatro famílias, meu pai e minha mãe, eu e meu irmão quatro, não é quatro? Eu era seis anos, meu irmão três anos, pai e mãe, não é quatro? Não pode usar quatro juntos, sai o nome. Separado. É eu, eu e minha mãe. Outro meu irmão, meu pai. Como se fosse saindo de casa para passear, saindo. Eu uso quatro juntos não, fica atenção, né? Então só minha mãe levando filha, meu pai levando outro filho, saindo de casa. Só isso, separadamente, separando outros dias também. Eu e minha mãe saímos no primeiro dia, meu pai saímos no outro dia. e isso também soa, a gente não pode fazer sozinho não. Como que sozinho consegue fazer? Tem, tem que, tem uma pessoa que a gente não deixou tudo ali em casa, tudo é dele, não é isso? Não é? O que que tem tudo ali é dele. Então a Anisela ajudou vocês a fugir e fez alguma coisa por você? Ele garantindo isso, aí ele trazendo até fronteira. É assim que faz isso. Nenhum dos seus familiares morreu nessa fuga, não? Hoje fuga morreu tanto, eu também quase morria. Fuga também. Mas morria como? Hoje quando fuga não era assim, Pyongyang até fronteira não é longe. Então, esse é quem está aqui, a gente tem dois homens. Um é trazendo meu pai e minha mãe, outro é meu pai e minha mãe. Outro homem é eu e minha mãe, né? Então eles comprando, a gente tem um dia antes, outro um dia depois. Aí saindo eles que indicam. Chegando como se fosse descendo, passeando. Aí depois fica outra casa, fica. Ali chegando ônibus, chega desse. Dentro de Coreia do Norte, né? Chegando de trem, chegando de ônibus, assim, por aí, por aí. Como se fosse eles, uma deles que fazia tudinho. Aí chegando, quase perto de fronteira, é muito perigoso, né? Ali é o que me lembro. Perto de fronteira aqui. Aqui já é fronteira, divisão. Eu tenho que passar essa divisão, não é? Isso que para passar, aí não pode ir pela terra não. Pelo mar. Então até ali perto para chegar, e sempre a gente saia assim, ó. O meu irmão, ela de noite andava, devia a esconder numa casa. Ele já tem ligação, não é? Então ele traz, então minha mãe e eu, até escurecendo chega numa casa. Aqui a gente fica, então fica, à noite a gente vai sair andando para outra casa. Outra casa, outra, outra, para chegar até perto. Ali no isso, a gente não sabe onde andar. A gente fica, a gente fica bem longe andando atrás dele. Bem longe assim, né? Seguindo atrás. Aí quando a gente viu, era de um típido, a gente andava de visão de rua assim. E a gente perdeu, não viu ele. E agora, será que ele foi assim ou assim? A gente perdeu. E agora, a gente andando, 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 andando. Aí pegou a gente. Vocês vão para onde? Aí minha mãe disse que, não, aqui, aqui e ali embaixo, casa de hoje, chegando já já. Onde é? Ali que eles já sabiam. Eles já sabiam que era de... Já pegou muito, que os produtivos já estavam pegando, já estavam matando. Ali já estava, eles já sabiam. Quem ia pagando dinheiro para levar para a Correia do Sul. Então eles já sabem. Ali a gente pegou. Ali a gente pegou. Quando levou a gente, eu e minha mãe. Quando chegava um montão de gente. Já tinha pegado. Aí levaram vocês para montar os outros. É, minha mãe, minha mãe e meu pai. Quando a gente pegando, eu vi. Esse homem. Estava lá. Eita, a gente entrou. Caminho errado. Era um iraquimara ali. E agora. Aí eu tinha visto aquele homem. A gente entrou errado. Estava dizendo. A gente entrou errado. Estava dizendo. Estava dizendo. Estava dizendo. E agora. Levantou. Levantou. Viu. Tinha cheio de gente que levou lá. Lá num... Não é uma... É um depósito. Um grande. Um montão. Mas tem um duzento de uma pessoa. Cada... Cada vinte e vinte leva matando. Eu já vi. Aí. Leva lá fudilando. E ali. Matando. Próximo. Leva. Matando. Aí. Minha mãe disse. Olha. Você. Se ficar aqui. Eles vai levar. A gente vai mover. Aí. Já vi. Matando. Então. O que que vai fazer? Aí. Eu vou dizer. Você. Tá. Porra de barriga. Quero fazer. Opo. Então. Aí. Você. Opo. Opo. Lindo ficar lá. Por que. Lá. Dentro. Opo. Lá. Não. Fudindo. Depois. A gente vai encontrar. Eu também. Vou fugir. Você. Correndo. Fudindo. Não. Precisa. Não. Eu. Também. Fugindo, fugindo. Aí você fugir, fugir, você vai lembrar onde ontem à noite a gente chegou dormindo. Voltar àquela casa, porque antes foi errado ali. Você lembra daquela casa? Eu lembro. Então, vamos encontrar lá. Aí tá certo. Aí eu, minha mãe falou, ela tá com dor de barriga que já levou o corpo. Aí eu saí, me matou, depois faz o corpo. Aí não voltou, eu fugi. Minha mãe tá fugindo. Eles, depois, já estavam longe, fugiu. Eles viram, era soltinho isso. Já tá batando, já tava batando. Mas não acertou, nem eu, nem minha mãe. Eu fugindo, eu fugindo, eu fugindo, eu fugindo, eu correndo, eu fugindo. Fugindo, eu fugindo, acho que o dia inteiro parece que fugiu, não sei o quê. Aí eu consegui encontrar aquela casa que eu tava saindo. Eu cheguei. Eu esperando, minha mãe não tá chegando. Aí minha mãe, minha mãe, depois minha mãe chegou, três dias depois, parece. Eu ficava lá. Minha mãe morreu. Tentei acertar o morrido. E agora? O que que eu faço? Você, eu chegando lá, não tá chegando e não chegando aqui. Eu tinha que ter um dia. Ele chegou. Ele tá me dizendo, você só mãe derru, eu fui comigo. O seu pai, seu irmão já veio aqui, já saiu. Ele deu caminhão, você é, então já saiu. Já tá lá. Já passou, já estava chegando na Coreia. E quando foi que a senhora se perdeu? Isso era depois de chegar na Coreia, 1950, depois da Guerra da Coreia. Isso eu, em 1948, fugindo da Coreia da Norte, passou dois anos atrás. Eu era seis anos atrás. Aí eu lembrando essa casa. Porque eu era criança, eu não ficava quarto, brincando na frente da casa. Então eu decorei a casa. Tinha um negócio na frente da casa, eu decorei e eu rapidinho acertei essa casa e chegou. Depois minha mãe três e depois ela chegou. Eu tinha pensado em morrer. E a minha mãe dizendo, não lembro a casa. Eu odiou tanto. Tchau, tchau. Tchau.